A concorrência que se cuide. Para Páscoa, a Lance preparou uma explosão de ofertas. Todos os seminovos com parcelas imbatíveis. IPVA e documentação grátis. Mille 2012, parcelas de 599 em 48 vezes. Palio Fire 2012, parcelas de 699 em 48 vezes. Logan 2011, parcelas de 739 em 48 vezes. Não procure em outro lugar. Páscoa, na Lance, é carro na mão. Lance Fiat, rotatória Minkalil. Vamos lá.